Como o barro nas mãos do oleiro Quebrantado estou Me refaz como tua vontade quer Pai, transformai tudo o que sou E que o primeiro amor volte a florir Usa-me Por hoje o fim Estrutura de poeira Obra das tuas mãos Espírito pronto a te obedecer Acautelado contra o mal Servo fiel a te seguir Eis-me aqui Restaura-me Senhor Toma de volta o que é teu Molda-me Senhor Sou barro em tuas mãos Aleluia Aleluia Sou barro em tuas mãos Como um barro nas mãos do oleiro Quebrantado estou Faz de mim Faz de mim o que tua vontade quer Pai, transformai tudo o que sou Em que o primeiro amor Volte a florir Usa-me 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 Ouro de um fim Estrutura de poeira Obra das tuas mãos Espírito pronto a te obedecer Acautelado contra o mal Servo fiel a te seguir Estrutura de poeira Eis-me aqui Eis-me aqui Restaura-me Senhor Toma de volta o que é teu Molda-me Molda-me Sou barro em tuas mãos Aleluia Aleluia Sou barro em tuas mãos Amém 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 Obrigado.